Olha, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação está sendo realizada desde o início deste mês. Mas no sábado, a Secretaria de Saúde também realizou o dia D da campanha. A Patrícia Cabral chega ao vivo agora com mais informações. Alô, bom dia, Patrícia Cabral. Semana passada retornou de férias e olha que sorte, hein? Já logo veio o final de semana para descansar mais um pouquinho. Boa segunda-feira para você e ótima semana. Nos conte sobre esse assunto. Patrícia Cabral na tela. Bom dia, paranga. Pois é, né? Retornei, já descansei. Agora a gente volta com a corda toda aí para a semana, que vai ser intensa também. Como você disse, essa campanha acontece desde o início do mês, mas nesse dia D, o objetivo era fazer com que a população realmente procurasse não só a vacina contra a poliomielite, mas também doses de outras vacinas que estão disponíveis. disponíveis na rede pública de saúde aqui em Cascavel. E parece que o resultado foi muito positivo. Mas sobre esse balanço, a gente conversa agora com a Ana Carolina Rossin, que é coordenadora do Programa Municipal de Imunização. Carol, números positivos? Então, bom dia para você. Bom dia. Então, isso mesmo. Nós esperávamos ali para o dia D, aproximadamente 4 mil doses aplicadas. Então, em todo sábado, o município aplicou mais de 6 mil doses. Então, fora a vacina contra a poliomielite, nós tivemos vacina influenza, vacinas de rotina em geral, como febre amarela, hepatite B, tétano. Isso para a população adulta também. E, além disso, a vacina Covid. Então, aquelas pessoas que estavam com a dose em atraso puderam completar o seu calendário. Lembrando que, além das unidades de saúde, teve também o Comboio da Saúde, que teve uma parceria muito forte do Rotary durante toda a semana, inclusive no sábado. Isso. Então, o pessoal do grupo do Rotary fez um ótimo trabalho em parceria com o Comboio da Saúde. Então, um dos pontos que mais aplicaram vacina contra a poliomielite. Aproximadamente 200 doses aplicadas ali no Comboio durante todo o sábado. Então, fora isso, teve a parte de divertimento para as crianças também. Chamaram, tinha a Zé Gotinha, a Cama Elástica. Então, foi um dia muito produtivo e benéfico para a população de Cascavel. Lembrando que essas doses continuam disponíveis de graça nas unidades de saúde, né? Como que a população pode procurar? Isso. Então, reforçando, a campanha contra a poliomielite e a campanha de multivacinação continuam em todas as unidades de saúde, tanto da cidade quanto do interior. Então, a população pode procurar as unidades a partir das 8 da manhã e essa campanha vai até o dia 9 de setembro. Então, reforçando também, além disso, vacina Covid está disponível e a vacina influenza. Apesar da campanha estar encerrada, nós temos doses em estoque. Então, aquela pessoa que ainda não recebeu sua dose do ano de 2022 pode procurar a unidade de saúde e atualizar sua carteirinha de vacinas. Uma coisa bem legal que aconteceu, Paranga, foi que nesse dia D, o Rotary fez uma campanha muito legal de um calendário. Porque, como a gente sabe, aqui no nosso país a vacina é de graça, mas em alguns países tem que pagar por ela. Então, o Rotary fez essa campanha de R$ 60,00 em um calendário e você estaria ajudando a mandar esse dinheiro, esse recurso para países que, então, não teriam a disponibilidade de graça dessa vacina. Que legal, né? Muito legal. Olha, Patrícia, eu gostaria de aproveitar a presença da Ana, porque recebemos uma mensagem muito importante aqui. É, na verdade, uma dúvida de um telespectador. Olha só, olha só, essa mensagem que nós vamos ler agora diz o seguinte. Eu gostaria, eu gostaria de saber como anda a vacinação da Covid-19 em Cascavel. Eu gostaria de saber sobre a quarta dose da vacina. Me chamo Eliton e sou moradora de Cascavel, tenho 26 anos. Então, é o seguinte, aproveitando, como eu disse, a presença da Ana, eu gostaria que você repassasse para ela essa dúvida, essa pergunta, realizada pelo Eliton, tem 26 anos, moradora aqui da cidade de Cascavel. Ana, esse morador aqui de Cascavel tem 26 anos e ele gostaria de saber como está a vacina, a quarta dose de Covid-19 contra a Covid-19 aqui em Cascavel. Vamos relembrar, então, você já falou aí, continua disponível, né? Vamos contar, então, para a população como que está? Isso, então, por enquanto, a quarta dose da vacina Covid-19 disponível para a população acima de 40 anos ou a população que seja do grupo dos trabalhadores da saúde, pessoas com alto grau de imunossupressão ou trabalhadores da limpeza urbana. Então, no caso desse telespectador, 26 anos, se ele não fizer parte do grupo dos trabalhadores, esses informados, ele deve aguardar. Então, nós aguardamos a recomendação do Ministério da Saúde, se possível, baixar um pouco essa faixa etária para a vacinação da população. Pois é, agradeço a você, Ana, porque trouxe informações importantes para a gente. Lembrando você que está em casa, pega sua carteirinha de vacinação, vai até a unidade de saúde, vê se está tudo em dia, está com as doses lá certinho, vai lá, é a chance que você tem de colocar tudo em ordem e cuidar da sua saúde, né, Paranga? Eu volto com você aí no estúdio. Verdade, Patrícia Cabral, muito obrigado a você, muito obrigado, Ana Rosin. O lance é o seguinte, gente, hein, eu quero dizer para você, telespectador, dessa importância da responsabilidade. Se eu sou pai, então eu tenho que ser responsável, né, pela educação, tenho que ser responsável pela saúde do meu filho, né? Se eu sou pai, eu tenho que dar esse suporte para ele, ficar atento, ficar ligado nas informações das autoridades de saúde, quando começa o período vacinal, né, vira e mexe, vai lá, dá uma olhada naquela caixinha de documento que tem na sua casa, para ver se a carteirinha ali, a carteirinha de vacina, está tudo ok, está tudo em dia. Porque do contrário, você corre o risco, sim, de perder o maior patrimônio, que não é o seu carro, não é a sua fazenda, não é a sua casa, é a saúde. Até a próxima.